E cá estamos de regresso para levar até si mais uma vez este programa dedicado à sua saúde e bem-estar, agora com a especialidade de medicina dentária em cima da mesa. Claro que depois também vai poder esclarecer as suas questões, colocar aqui a sua saúde oral em dia e para isso pode ir já à boleia do número por telefone 225083297 para garantir já à sua vez a sua inscrição 225083297 mas pode também fazê-lo por escrito através do endereço de e-mail consultório arroba portocanal.pt e aproveitar a presença do nosso médico convidado para esclarecer então a sua questão, partilhar connosco o seu caso, o seu testemunho. Vamos aqui ficar até bem perto das 15h30 como é habitual. Isto porque vamos falar de reabilitação oral em que consiste e também vamos aqui esclarecer outras questões relacionadas precisamente com reabilitação oral. É nosso convidado o Dr. Roberto Almeida, médico dentista, com formação em cirurgia oral no Trofa Saúde Hospital Central, Vila do Conde, a quem agradeço a sua presença. Sr. Doutor, muito obrigada por estar aqui conosco no consultório. Obrigada pelo canal, pelo convite. Obrigada. Ao Trofa Saúde e parabéns pelo seu programa. Muito obrigada, antes de mais. É um gosto recebê-lo e obrigada também pela sua disponibilidade em ouvir todos os nossos telespectadores e ajudar acima de tudo. Portanto, Sr. Doutor, quando nós falamos de reabilitação oral, temos de falar, antes de tudo, de uma avaliação clínica especializada, não é? E esse é sempre o primeiro passo antes de sabermos qual tratamento a pessoa precisa, não é? Claro. Para ter um norteamento do tratamento, precisamos ter uma consulta inicial com exames iniciais para diagnóstico clínico e radiográfico para poder começar a iniciar o tratamento. Reabilitar é devolver, né? Devolver o sorriso ou algum elemento que foi perdido. E função também. Portugal hoje passa por números alarmantes na ausência de dentes. 70% das pessoas têm perda de um ou mais dentes. Isso são números enormes. E cabe a nós, médicos e dentistas, orientar e tentar dar o melhor tratamento para todos. Isso tem um impacto muito grande na função masticatória, por exemplo. gestiva, fonética também, não é? Porque nós não conseguimos separar a boca da saúde geral. A boca, ela faz parte de todo um sistema. Algumas pessoas acham que os dentes e a boca estão a parte da saúde, mas não. Tudo funciona em conjunto. Por exemplo, se alguém tem que passar por algum tipo de intervenção cardíaca, ele precisa vir ao médico dentista para ver se existe alguma condição que impeça. alguma inflamação, algum tipo de doença que possa levar à inaptidão cirúrgica. Claro, por isso está tudo interligado. Claro que sim. E a reabilitação oral em si, em que é que consiste, senhor doutor? É devolver todas essas soluções para o paciente? Exatamente. Seja no implante, seja em aparelhos ortodônticos. É devolver a função normal da mastigação e da harmonia estomatognástica, do aparelho estomatognástico, da cavidade oral. Mas há várias opções, não é? Várias. Por exemplo, nós falamos muito de implantes dentários, mas as pessoas têm outras opções para terem o sorriso. Claro, temos prótese removíveis, temos lentes de contato de facetas dentárias, temos várias consoantes ao tratamento individualizado. O implante é uma das opções. Claro. Mas há resposta que vai ainda mais além, como falávamos há pouco, da roncopatia, por exemplo, para quem ressona durante a noite, e a apneia do sono. Exatamente. A apneia do sono e a roncopatia, ela pode ser tratada com diversos tipos de dispositivos. Dentre eles, um dispositivo de avanço mandibular, consoante ao diagnóstico inicial. No hospital, nós temos normalmente uma equipe multidisciplinar, com otorrino, pneumologistas, cirurgia maxilofacial, e determinadas outras áreas, que diagnosticam inicialmente, fazem a polisonografia, o estudo do sono, e depois encaminham dependendo de cada caso. Se a apneia for leve ou moderada, esse paciente pode utilizar o dispositivo de avanço mandibular. Alguns pacientes utilizam o CIPAP, que é um aparelho de respiração, um oxigênio para dormir, e nós conseguimos substituir esse aparelho com esse dispositivo de avanço mandibular, que seria um equipamento mais leve, mais tranquilo de utilizar. E se calhar a pessoa pode até nem pensar, eu tenho a apneia do sono e vou ter que ir ao médico dentista, não é? Sim, não tem essa correlação. Mas a verdade é que a abordagem tem essa equipa multidisciplinar. Exatamente. O Hospital Trofa Saúde tem essa abordagem dentro, principalmente ali no Senhor do Bom Fim, onde nós temos essa equipe, e conseguimos encaminhar o serviço, assim, de uma forma excelente. Mas que exames é que são feitos nessa consulta? Para estas duas patologias, por exemplo? Da roncopatia e apneia. O paciente, ele sofre algumas perguntas, nós fazemos um questionário para ele. Depois do questionário e avaliação clínica, para ver a altura da úvula, da orofaringe, da garganta, é encaminhado para o especialista, é encaminhado diretamente para o otorrino. Do otorrino, passa pela pneumologia, diagnosticando a apneia do sono, ele volta. Porque a apneia do sono é uma doença grave que pode gerar várias outras doenças, como infarto, AVC, outras, sonolência durante o trabalho. É uma doença grave, séria, e que deve ser tratada. E a resposta da medicina dentária, Senhor doutor, é em algum aparelho, por exemplo? Nós temos esse aparelho aqui como exemplo. Que é um dispositivo de avanço mandibular. É feito o escaneamento da arcada do paciente. Logo depois do escaneamento, é feito por um computador, uma fresadora faz esse equipamento. E individualizado o tratamento, nós colocamos esse dispositivo, ele dorme com ele, avança a mandíbula e melhora a passagem de ar na região da orofaringe. Isso cura-se a roncopatia, ou diminui-se bastante a apneia e a roncopatia. E é um tratamento inovador, que vale muito a pena conhecer. Incrível. Sim. E em média dura quanto tempo este tratamento? Vai dependendo do caso? Depende de cada caso, depende de diagnóstico, depende de muitas coisas. Mas até a confecção, a confecção é rápida, dura em torno de duas a três semanas no máximo. E as pessoas notam logo ali uma menina, não é? Imediatamente. Normalmente as esposas é que ficam mais felizes, porque não escutam. Quem dorme ao lado é que se queixa mais do ressonar, não é? Às vezes a própria pessoa nem repara que ressona, nem se apercebe bem, não é? Muito bem. Sr. Doutor, que outras opções? Como disse, muito bem, os números são alarmantes, não é? 70% da população tem a perda de um dente, ou mais do que um. Eu acho que há aqui uma informação, pelo menos que nós temos nos apercebido. Quando há a perda de um dente, nós devemos logo substituir esse dente, se assim for possível, por um implante dentário. Mas porquê? Porque aqui isso deve ser de imediato. A arcada dentária, ela precisa estar composta para que todos os outros dentes, se você perde um dente na arcada, os outros dentes migram, inclinam para aquele espaço, não é? E isso causa uma desarmonia na sua mastigação, desarmonia estética, desarmonia funcional. Então, se faz logo necessário o acompanhamento. Por isso que indica-se ir ao médico dentista de seis em seis meses, não é? Por isso esse acompanhamento, para que previna-se a perda desse dente, se perder. Hoje, conseguimos fazer uma extração e um implante imediato. Hoje, conseguimos fazer uma extração e um implante imediato e regenerar aquele osso imediatamente. Colhemos o sangue, separamos o plasma rico em plaquetas, colocamos um osso artificial, fechamos e colocamos um provisório. Tudo numa mesma consulta. A medicina está cada vez mais avançada para a reabilitação imediata. Esse é o processo da colocação do implante dentário? Do implante dentário pós-extracional. Mas existem também outras técnicas, como cirurgia minimamente invasiva. Nós abrimos apenas ali a gengiva, instalamos o implante, porque o implante em si é colocar a raiz do dente de volta. Depois entra a coroa do dente e esse processo demora alguns meses. O implante imediato que é dito é sempre um provisório que colocamos ali para o paciente ter uma função e uma estética. E daí para a frente, quanto tempo é que a pessoa tem que andar, por exemplo, com os provisórios para depois ficar com os definitivos? De três a quatro meses, pelo menos, dependendo de cada caso, porque existem outras comorbidades que podem influenciar no crescimento desse osso em volta do implante, como diabetes, o hábito de fumar. Existem várias outras coisas que podem estar relacionadas. Depende de cada paciente individualizado. em medicina, nós dizemos nem nunca e nem sempre. Significa que essas patologias podem vir a alterar ou então interferir no processo de osteointegração, não é? Isso, exatamente. Cicatrização. A osteointegração é o crescimento desse osso ao redor dessas espiras de titânio. Então, se o meu paciente tem uma diabetes descontrolada, ele não cicatriza tão bem como eu cicatrizo, como você cicatriza com os níveis de açúcar estabilizados. Então, se ele tiver os níveis de açúcar normal, se ele for compensado, visitas ao nutricionista, se for se tratar, ótimo, ele vai ser tratado como paciente normal. Mas se não, ele vai ter uma cicatrização totalmente diferente. Por isso, também, a necessidade de outras especialidades, como medicina geral, medicina dentária, entre outras. Mais uma vez, na abordagem. Sim, eu procuro muito pensar sempre na abordagem multidisciplinar. Claro, então é importante. Porque o ser humano é algo muito complexo e cada especialidade tem sua importância no tratamento desse dente. Muitas vezes, os nossos telespectadores questionam o seguinte, eu quero colocar implantes dentários, portanto, nos dentes todos, fazer uma reabilitação total, oral total. Tem que colocar implantes nos dentes todos? Perguntam. Não, não é? Não, nem sempre. Às vezes, a reabilitação total, ela parte da ortodontia, acertar os dentes, deixar os dentes direitinho, depois, no final, fazer um branqueamento e alguns pacientes vão ficar bem satisfeitos. Cada caso, seu caso. Com a ausência de muitos dentes, às vezes, seja necessário reabilitar com implantes. Mas nem todo caso são casos de implantes, você não precisa tirar seus dentes saudáveis. Muito pelo contrário, hoje, cada vez mais a medicina dentária tenta fazer a manutenção dos próprios dentes, dos dentes que nasceram, para viver com os dentes mais saudáveis, na verdade. Claro. Existem alternativas como próteses parciais fixas, sobre dentes ou sobre implantes, próteses removíveis parciais ou totais. As próteses removíveis também sofreram alguma evolução? Porque ainda podem ser utilizadas, não é? É. Por algumas pessoas. Normalmente, nós utilizamos a prótese removível para a pessoa ficar, em alguns casos, nós não conseguimos colocar a carga imediata, porque depende do nível de força que aquele implantezinho entra ali no osso. Se a pessoa não tiver condições de ter uma prótese imediata, nós colocamos uma removível para ela poder mastigar e socializar, ter aquela estética, aquela função. É muito difícil, hoje em dia, um paciente procurar uma prótese de botar e tirar. ninguém quer ir para a cama à noite, tirar a prótese e dormir sem os dentes. Quase zero o paciente busca isso. Ainda é uma opção, mas com o advento dos implantes e todos esses biomateriais que existem hoje em dia no mercado, a procura é quase zero. Portanto, a procura é precisamente o contrário. Pessoas que já têm prótese removível há muitos anos e que agora querem melhorar. Sim. Sem dúvida alguma. Porque, incrivelmente, o céu da boca exerce grande função no sabor dos alimentos. O céu da boca tampado, por exemplo, com um paciente com uma prótese total superior, ele não sente o sabor como nós sentimos, assim, mastigando, comendo. Então, isso tem... Quando nós reabilitamos esse paciente apenas com os dentes e o céu da boca dele fica livre, ele volta a comer, ele sente muito mais prazer, ele sente muito mais seguro também, porque tem dentes fixos para poder comer, mastigar, socializar. E que opções temos aqui? Que nós trouxe que a Jolando sempre a explicar melhor alguns exemplos lá pra casa. Exemplos maiores, né? Isso aqui, na verdade, são pessoas que não têm massa óssea, né? Não têm osso aqui nessa região. Hoje, é possível se fazer a fixação dos dentes através de uma prototipagem. Isso aqui é uma placa de osteossíntese. Sobre essa região aqui, nós colocamos uma prótese sobre o implante e é feito personalizado. Isso aqui é feito para cada pessoa. Essa é uma real maxila impressa em 3D e um equipamento aqui para colocar. Sobre isso aqui, vão a prótese sobre implante. Muito bem. Sim, podemos mostrar. Exatamente assim. Tá bem? E é claro, um caso simples de um implante unitário, onde é perdido um dente, colocamos a raiz aqui dentro de volta e depois, sobre essa região, colocamos um implantinho aqui nessa região. Ok? Vou também a um exemplo prático, senhor doutor. Uma pessoa que agora perde um dente, tem que colocar este implante unitário, daqui a 5 anos perde outro dente do outro lado e coloca o implante unitário e vai perdendo assim dentes. Certo, certo. Portanto, chega uma altura que depois vai ter que colocar muitos implantes unitários. Sim. É esse o processo? Não vai ter que ir colocando muitos, não é? Não, normalmente, primeiro, quando essa pessoa perde esse primeiro dente, nós reabilitamos, colocamos de volta o dente, mas tentamos fazer muito de tudo que ela não perca outro dente. Vamos tentar prevenir orientar e educar, porque muitas das vezes está associado à higiene, a alguns outros fatores que estão relacionados a isso. Então, nós, médicos de dentistas, somos peça fundamental na orientação desse paciente para evitar que existam perda de dente futuro. É claro, se houver perda de muitos dentes, nós não vamos colocar unitários. Hoje, existem técnicas como on-force, são quatro implantes. E colocamos uma prótese sobre o implante presa na boca do paciente, colocamos quatro de uma vez, já sai com uma provisória, já sai apto a comer e machucar com dentes reduzidos. Vai esperar esse tempo também, esses quatro meses, depois para reabilitar a botar definitiva, mas já é muito melhor do que não ter dente naquela região. Claro, por isso é que é tão importante esta ida de forma regular, no mínimo, seis em seis meses ao médico dentista, para prevenir e adotar novos hábitos. Sr. doutor, muito obrigada por esta explicação. Conseguimos aqui em 15 minutos resumir algumas das ofertas e das respostas que, de facto, a medicina dentária consegue dar a muitos destes casos. Muito obrigada. Vamos agora ao encontro dos nossos telespectadores. Precisamente, se ainda tem alguma questão relacionada com reabilitação oral e a resposta que a reabilitação oral consegue dar, se for o seu caso, não deixe de participar através do número telefone 22508-3297, este é o número que deve marcar para participar ou também do endereço de e-mail consultório arroba portocanal.pt se quiser participar no programa de hoje, edição de quarta-feira por escrito. Nós vamos fazer mais um curtíssimo intervalo, ficamos à espera da sua inscrição e depois desta pausa, claro, vai poder falar com o doutor Roberto Almeida, médico dentista com formação em cirurgia oral no Trofa Saúde Hospital Central Vila do Conto. Como disse há pouco, bem perto das 15h30, temos uma ligação em direto com a Catarina Amorim porque vamos saber quais são os assuntos sem destaque no viver aqui de hoje. Até já!